Música 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 E quando eu sinto de um bem Que falta de paz, tudo joga Mas como eu não tenho ninguém Eu levarei a sua só Eu só quero uma voz Que me acabe os meus sofrês Mas só nós amigos Eu quero um amor Que me acabe os meus sofrês Aplausos Aplausos